Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. No ano passado, o número de usuárias do abrigo temporário para mulheres da prefeitura atingiu o recorde de 91. O número de usuárias do abrigo temporário da prefeitura, que apoia mulheres que sofrem de violência doméstica e pobreza, foi de 91 no ano passado, o maior número dos últimos cinco anos, segundo um resumo da província. Isto é atribuído ao facto de organizações relacionadas já terem colaborado e a série de respostas desde a consulta até a protecção ter sido coordenada. Legenda Adriana Zanotto